Se as pessoas fossem criaturas 100% racionais, a vida seria maravilhosa e simples, tanto no nosso dia a dia, quanto para as empresas e organizações. Bastaria darmos as informações necessárias para que tomassem boas decisões e elas imediatamente escolheriam as decisões certas. Seja no contexto de compra ou para melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas, a economia comportamental move o nosso olhar para detalhes antidesconsiderados e fornece ferramentas poderosas para entender mais a fundo os consumidores. Um dos principais pontos da economia comportamental é o uso de experimentos controlados, big data, neurociência, para estudar mais a fundo como, quanto e quanto os fatores econômicos, sociais, cognitivos, emocionais, influenciam a nossa decisão. O MBA em economia comportamental fornecerá uma base, tanto teórica quanto prática, para capacitar os profissionais nesse recente e fascinante campo de pesquisa, que são as ciências comportamentais. Sou apaixonada pelo tema e convido vocês para entender um pouco mais como essa área pode efetivamente causar grandes mudanças no nosso dia a dia e nas estratégias das empresas e organizações. Legenda Adriana Zanotto